Você era o titular e, pô, deu, abriu a porta da casa. Não, eu não. Às vezes até sua mulher podia encrespar. Sim, mas quem faz isso hoje? Não, ninguém. Hoje não existe. Até porque hoje na base o cara já tá bem assessorado. Eu tenho um respeito muito grande pela família. Tinha vezes que ele chegava e saía à noite com o meu cunhado, não saía, né? E às vezes ele chegava de madrugada, deixava o carro ali embaixo. Ele vinha, cara. Ele era muito carente nessa época, porque ele fala que se não fosse a gente também, possivelmente ele não sabe se seria continuidade, porque ele sentia muita falta da família, marcou muito família. O cara tava lá no quarto, deitava no chão, pra fazer resenha. Porque tinha gente como pai e mãe, assim, um cara mesmo sendo a mesma idade, mas ele tinha a carença. Caramba, que legal. E batia pavo e tal, falava da família dele pra cá. Então o Marcão... Ele parece esse cara mesmo, mas a gente não conhece pelo jeito que ele fala. Ele parece esse cara, assim, muito simples também, muito... Cara demais. Mas você tava com a sua esposa, o cara tinha essa liberdade. E legal que você dava essa abertura, né? Sim, na verdade, o Marcos, assim, muita gente não sabe, né? A minha esposa perdeu o primeiro filho, né? É como eu falo, aborto espontâneo, que fala, né? E aí, isso foi, aconteceu, eu tava jogando lá em Natal, Copa do Brasil. E nessa época ele não foi relacionado, o Marcão, ele tava na minha sogra, né? E muita gente não sabe disso. E aí, lá, cara, eu tava concentrado e aconteceu esse episódio com a minha esposa. Na casa da minha família mesmo, ele que levou a minha esposa pro médico, juntamente com o meu cunhado. Ele fez todo o procedimento. Então, você vê, é um cara que a gente não tá aqui, é a família. E a minha esposa até hoje, ele lembra. E aí, ela fala também, ele fala também até hoje, que isso não fosse a Mila, que ela foi tutora dele no banco, pra assinar lá. Sim. Foi a minha tutora. Então, o relacionamento nosso, realmente foi, é, até hoje. É, até hoje, é. É, o Marco tá afastado. A gente não se vê muito, mas, por exemplo, nós nos vimos agora há pouco tempo. Quando se encontra, é o carinho. Não tem esse negócio. É igual a gente, é igual a gente. Então, é, outro episódio, né? Pessoal, ah, vocês são um carga pesado lá no Palmeiras, né? Até hoje, eu me chamo ele de Bino e ele me chama de Bino. Ah, o Bino, velho. Ah, o Bino, velho. Porque, é, ninguém queria ser o Stanley Garcia. Ah, velho. Eu sou o Bino, eu sou o Bino. Não, eu sou o Bino. É o Antônio Fá. Então, aí, tem essa brincadeira. O Bino, velho, então, ele me chama de Bino, eu chamo ele de Bino. Então, o Marcão, na verdade, ele tem essa intimidade de irmão mesmo. E eu conheço a família dele, né? Tudo que passou por ele, a gente tem até hoje tudo que... Cada um fez até hoje. Que legal, cara. Ele só faz a gente gostar mais, tanto de você quanto do Marcos também. Porque o Marcos é um personagem também, né? Gostou desse corte? Então, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.